Fala família de superação, beleza? Mais um vídeo pro canal aí, sejam todos muito bem-vindos Hoje eu tô com a minha parceirinha aqui, que veio lá de São Paulo Lá pra passar uns tempos aqui comigo, o Tiaguinho, tudo bom Tiago? Certo, beleza Hoje ele vai participar diretamente aí do vídeo aqui do vlog do Aquapark Aqui da cidade de Rio Real Olha esse clube aí atrás galera, como é muito legal Tem várias atrações, tanto para adulto, quanto para criança também Mas antes de o Tiago dar o pulo dele aqui, eu quero perguntar pra ele Tiago, o que você achou do clube aqui da minha cidade? O clube é bom, o clube é recomendado, viu? Vim pra Bahia, pode vir em Aquapark, viu? É muito top, né galera? E ó, mais um minutinho só, antes de vocês Vê o que o Tiago vai fazer aqui no Tobo Água, aqui atrás de nós Eu vou pedir um favor pra vocês, vocês que não conhecem ainda o trabalho Se inscrevam no canal aí, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal Superação E eu conto muito com a ajuda de vocês Compartilhe isso, explode o botão do like, beleza? Porque agora o Tiago vai descer o Tobo Água de cabeça Agora vai, de cabeça Aí ó, a galera toda aqui é pra pular do Tobo Água Isso aqui falou que vai de costa Manda um joinha aqui pra mim, caralho Boa sorte, porra E é isso aí galera, aqui é diversão garantida, ó Mais um próximo aí, ó A turma toda aí, ó Vai de dois, vai de dois Ó, mas esquece do like aqui, dá um like É isso Vai, vai de duplo então É isso aí galera, isso aqui ó É o clube WD Aquapark, aqui da cidade de Rio Real Tiago já tá em cima de novo Vai, caralho, de costa, porra Vai, caralho Tá vendo aí gente, é muita diversão Bom, eu sei que vocês querem ver eu descer o Tobo Água Eu já vou descer também, viu Daqui a pouquinho Mas antes Eu vou mostrar cada detalhe desse clube pra vocês aí, beleza? Então assiste o vídeo aí Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Agora, é claro Eu sei que vocês querem ver o pulo da baleia branca Então se prepare aí, ó Nelio, pegue meu boneco Bom, segura minha camiseta aqui Tô gordinho agora Vai dar aquele salto, beleza? Aprende, hein? Abre caminho, gente Veja no replay Como o Jonathan Gonçalves Aplica um perfeito mergulho De cabeça na piscina Nota 10 Morreu, morreu Pega o guidaste Apareceu lá, gente, ó Então, galera Agora eu tô aqui com a minha queridíssima mulher Esposinha Quer dar um cheirinho Bom, eu vou perguntar pra ela O que que ela tá achando desse dia maravilhoso Que é o feriado de carnaval Aqui no Aquapark Da cidade de Rio Real E aí, o que que você acha desse clube, meu amor? Rapaz, o clube Aquapark é maravilhoso Venha, curti com nós E outra E a lei de ser maravilhoso Ela é bem baratinho, galera Em vista do que eu tava acostumado a ir Eu pagava lá em São Paulo No mais barato 80 reais Aqui a gente paga apenas 30 reais por entrada, gente Pode vir A gente paga pra parte muito da hora, viu? E vale muito a pena, viu? Bom, agora eu tô mais uma vez aqui Com o guerreiro que desceu e tomou água lá O meu parceiro Tiaguinho aqui De mil e ano E ele vai falar um pouco aí Do que que ele tá achando desse clube Da minha cidade aí, ó 100% recomendado Clube, ó Stop Piscina limpa E o Tomou água sem palavras O melhor que tem E é o que eu tô falando, galera A gente que é lá de São Paulo A gente tava acostumado a ir no clube O Magic City Até mesmo o Edge White E o Sesc também O Sesc O Sesc Sesc e Taquera, hein? Só que realmente Era um pouquinho salgada Porque Nós pagávamos de 75 a 80 reais Por entrada Esse aqui é muito barato, né, Tiago? Por apenas 30 reais Você passa o dia E você se diverte muito, né não? Vale a pena aí Trazer a família Passar o carnaval Tendo show lá no fundo Vocês vão ver Rapaz, ó Dali de dentro É que eu vou nadar mais Então vai Pula, pula Pula Ah, então beleza Eu vou lá na Adrika agora Vamos ver o que a Adrika Tá aprontando Vai ser Adriele aqui Adriele Pula lá Vai, vai Bom, consegui um minutinho aqui da Adriele Porque ela tá se divertindo muito aqui no Agapark E agora é a vez dela de falar o que ela tá achando desse dia maravilhoso aí E aí, Adrika, o que você tá achando do nosso dia aí? Tô achando muito bom Maravilhoso Aliás Eu estudo com a dona do Agapark, certo? Magia Cecília Ah, é verdade É tua amiga de escola? É, minha amiga de escola Manda um abraço pra ela então aí, ó Um abraço, Cecília Te amo E o que você tá achando desse seu dia? Tô achando muito maravilhoso Legal Então vai, dá aquele top Pula e pula lá Pula mesmo, vai Nem sei se eu peguei É, Adrika, até mais É isso aí, galera Clube WD O melhor da região Gente, estou aqui agora com a bombeira civil Silene E ela vai dar algumas dicas de prevenção para nós pais mesmos O que a gente devemos fazer pra manter a segurança aqui no clube Tudo bem, Silene? Seja bem-vinda ao canal Olá, pessoal Então, hoje nós sabemos que é um dia de festa, né? Carnaval Nós devemos tomar algumas prevenções com as nossas crianças Nós temos que ficar sempre de olho porque há um braço que você tem que ficar na sua criança Porque qualquer milímetro, qualquer segundo a criança pode vir se afogar Não deixar a criança há menos de dois anos sozinha Porque é muito perigoso, é muita gente, então a aglomeração é bastante E no caso do afogamento é questão de segundos, né? Quando a gente menos espera Isso, questão de segundos Você piscar de olhos, a criança pode vir a se afogar Entendeu? E questão também é de você estar tomando bebida na beirada da piscina com litrinhos É muito perigoso porque pode vir outra pessoa esbarrar Passar e poder derramar Isso, quebrar E aí nós temos que impeditar a piscina, infelizmente Aí já acaba com o divertimento e troco Com o divertimento e pode se machucar também, né? É verdade Esse foi o depoimento da bombeira Cirlene aqui Muito obrigado por participar E é isso aí Eu que agradeço e um feliz carnaval pra todos É isso aí Bom, estou aqui agora com o proprietário Valmir aqui do Clube WD E quero dizer que é sempre um prazer estar no seu clube aí Se divertindo com toda a minha família aí Bom dia para todos Bom dia a todos E é isso aí, gente Como eu disse Vale muito a pena Porque, ó É muito baratinho Trinta reais a entrada E você acaba se divertindo o dia inteiro Um abraço, amigo Obrigado Deus abençoe, viu? Eu vou nadar, né? Pode? E aí, galera? Agora a turma aqui, ó Está esperando o balão A turma toda esperando aqui, ó E eu vou parar também E aí? Conferem no vídeo aí, ó É claro, né, galera? Agora chegou a hora de bater aquele ranguinho E olha, hein Que tem um cardápio muito bom Tem almoço Tem porções E tem várias coisas Para você passar o dia aí Com a sua família É muito bom Muito bom mesmo A nossa cidade aqui Com o Parque WD A nossa cidade é um cardápio muito bom Que tem 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 um cardápio muito bom Eu sou o meu cardápio muito bom Eu sou o meu cardápio muito bom Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que você achou, minha mulher gata? Rapaz, eu achei maravilhoso, hein? Foi muito bom. É, né? Passar o dia no aquapark é muito da hora. E você, meu parceirinho, que chegou pra acontecer agora? Não vem, não. Aqui é ruim. Bora, todo mundo. Vamos. Aí, ele adorou. É mentira dele. Bom, se vocês gostaram desse vídeo aí, não se inscreva. Se inscreva no canal aí e vem acompanhar o Jonathan Gonçalves no canal Superação, beleza? Tamo junto e tchau, tchau.